Há mais ou menos um ano atrás começamos a usar a fossa vermifiltro, mas depois de todo esse tempo, será que realmente deu certo? Vamos abrir ela hoje e descobrir! Então pessoal, já faz um ano que estamos utilizando a nossa fossa vermifiltro. E para quem não sabe, esse é um modelo de fossa ecológica onde usamos minhocas para compostar as fezes. E eu vou deixar na descrição o link do vídeo onde eu ensino a fazê-la. Há um ano atrás, quando eu tinha finalizado ela, tínhamos cerca de 40 centímetros de espaço livre, que sobrou para colocarmos as minhocas, pois abaixo disso existem as pedras que compõem o filtro. Então para relembrá-los, segue as imagens de como ficou essa fossa antes de usá-la. Agora eu estou precisando pegar minhocas para o nosso minhocário e por esse motivo vamos abri-la e já aproveitamos para ver o resultado dela. Aqui nós colocamos um pote pequeno de minhoca, acredito que tinha no máximo umas 30, 50. Será que elas se reproduziram muito? Vamos então conferir todas essas nossas dúvidas. Mas antes disso, deixe o like aqui no vídeo, pois isso ajuda demais e eu tenho certeza que você se surpreenderá com o resultado dessa fossa. E quero também lembrá-los que estamos quase finalizando a nossa casinha de pau a pique. E quando isso acontecer, eu farei duas coisas. A primeira é fazer um tour mostrando todos os detalhes de como ela ficou. E a segunda é uma surpresa que irei revelar junto com esse vídeo do tour. Mas já posso adiantar que é algo que irá ajudar muito aqueles que desejam fazer uma bioconstrução. Por isso, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos, pois com isso você irá aproveitar todas essas surpresas. Então está aqui a nossa fossa, pessoal. Ainda não deu tempo de tirar o mato aqui em volta e plantar uma grama, deixar mais bonitinho. A parte de trás aqui da casa, acabei não fazendo isso ainda. Então aqui a fossa, que é com uma bombona de 250 litros. E aqui a nossa caixa de gordura. Porém, hoje nós iremos finalmente abrir essa fossa para ver como ela está aí depois de um ano de utilização. Vamos lá? Então finalmente, pessoal, chegou a hora de a gente conferir o resultado da nossa fossa. Incrível mesmo, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês com mais detalhes. Então hoje ninguém usou o banheiro, pessoal. Pode ficar tranquilo que vocês não vão ver nada demais aqui. E as minhocas, elas acabam consumindo o que você faz no dia mesmo. Então olha lá, pessoal. Nós só temos uma terra preta, que é o húmus da minhoca. Não temos fezes, ó. Temos aqui um mato que eu coloquei um dia aí para ver se elas iam comer. Temos até algumas plantas nascendo. Mas cadê as minhocas, pessoal? Não estou vendo nenhuma minhoca aqui. Vamos mexer aqui para ver. Olha, pessoal, quanta minhoca, olha. Olha ali, ó. Olha, pessoal. Muita minhoca. Elas se reproduziram muito. E realmente, pessoal, olha o material que fica, ó. É o húmus de minhoca. E esse húmus aqui, o único trabalho que essa fossa vai dar é retirar esse húmus aqui de vez em quando. E, como vocês podem observar, a fossa tinha ficado 40 centímetros. E é praticamente como se eu não tivesse usado ela aqui em duas pessoas na casa durante um ano. Quase não deu diferença no nível aqui. Então eu imagino que eu vou poder usar essa fossa uns 5 anos antes de precisar fazer uma manutenção de retirar esse húmus. E é uma manutenção muito simples. Basta eu pegar uma colher e retirar esse húmus aqui. O que vocês acharam, pessoal, desse resultado? Eu estou muito, muito surpreso. Porque quando a gente faz essas coisas mais ecológicas, nós ficamos com algum receio, né? Mas está aí a prova de que realmente dá certo. Viu só, pessoal? Uma fossa muito simples, barata e ecológica pode ser a solução eficaz para o tratamento dos nossos dejetos. Isso nos faz questionar por que de um conhecimento tão simples não ser popularizado para resolver o grande problema de saneamento aí que enfrentamos no país. E você, gostou e se surpreendeu com o resultado da nossa fossa? Faria uma assim na sua casa? Deixe aqui nos comentários as suas respostas e vamos conversar. Por aqui nós realmente nos surpreendemos com o resultado dela. E com certeza nunca mais faríamos essas fossas convencionais que são caras e pouco eficientes. É que são existentes por aí. Então muito obrigado por assistir mais esse vídeo e até breve.